Me desculpa, vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maloqueiro De camisa larga e boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é braba Mas hoje eu não vou aceitar levar um não pra casa Dona Maria deixou namorar sua filha Vá me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu E já estamos de volta com o nosso Muito Mais Como vocês perceberam, continuamos aqui no Jardim da Loja Fabricato Venha você também, faça uma visita à Loja Fabricato Venha conhecer esse espaço agradável Tomar uma água, um café aqui no Jardim da Loja Fabricato Como vocês perceberam também, continuamos com a banda Esquadrão Um novo projeto de axé aqui de Alagoas E que já está começando com o pé direito, né meninos? Deus quiser, tudo certo Pois é, deixa eu só convidar vocês aqui Nos nossos telespectadores de casa Pra assistir uma super matéria que nós fizemos No Colégio Anjo Gabriel Gente, como todos nós sabemos O esporte tem uma grande importância na vida De todo cidadão Principalmente nessa fase de vida escolar É o esporte que faz com que as pessoas conheçam o seu corpo Conheçam os seus limites E conheçam também o respeito Começam a desenvolver o respeito para com o outro Por esse motivo é que anualmente O Colégio Anjo Gabriel realiza os seus jogos Seus jogos interclasse Onde ele consegue mobilizar todos os seus alunos Do Fundamental 2 e do Ensino Médio Dá uma conferida da produção que os alunos fizeram Na festa de abertura dos jogos Ocológrafo Ocológrafo Just waiting for you 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 nossa, né? E a gente não valoriza muito, né? Mas é questão, às vezes, de tempo, né? Os horários não batem, né? Mas enfim. Bom, a conversa tá muito boa, mas agora a gente precisa ir pra mais um intervalo comercial. No próximo bloco, você vai conferir a matéria da festa de lançamento do livro da doutora Cris, da sexóloga, Cris Cavalcante. Não sai daí, não. Lógico que antes de irmos, vamos ouvir mais um pouquinho do Esquadrão. Quais, 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 quais quais, 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 quais. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Sinto muito amor, mas não pode ser. Moro em Jassanã. Se eu perder esse trem, que sai agora às 11 horas, só amanhã de manhã. E além disso, mulher, Tem outras coisas Minha mãe não dorme Enquanto eu não chegar Sou o filho único Tenho minha casa pra morar